Santos na Virada 2016 A Polícia Civil está preparada para atender a população nesta temporada de verão. Caso seja necessário, sigam estas orientações. Se você for vítima de algum crime ou acidente, não deixe de registrar a ocorrência. No registro, procure transmitir o maior número de dados sobre a ocorrência. Tente fazer o reconhecimento dos autores. Você pode utilizar a internet para comunicar roubo de veículos, furto de objetos e documentos. O Boletim de Ocorrência Eletrônico pode ser feito no site www.ssp.sp.gov.br.bo. Na temporada de verão, a Polícia Civil terá reforço no efetivo. Para agilizar o atendimento, teremos duas centrais de polícia judiciária. Uma no 7º Distrito Policial e outra no Palácio da Polícia, no centro de Santos. A Polícia Civil deseja uma temporada com muita segurança e tranquilidade para todos.